E aí pessoal, tudo de boa? Aqui é o Heitor, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje eu estou ensinando a como baixar e instalar o Rust na versão 25 gratuitamente e atualizado e também como jogar online, beleza? Então vamos ao que interessa. Antes eu vou pedir pra vocês darem uma passada no canal do meu amigo, fazendo parceria com ele, o nome do canal dele é Martial Games, ele está fazendo um vídeo de gameplays e alguns tutoriais, beleza? Mas então vamos lá. Primeiramente vocês vão ter que vir neste site que eu vou estar deixando na descrição do vídeo e baixar esse programinha aqui, Visual C++, porque sem ele o seu Rust não vai funcionar. Então você vai precisar baixar ele primeiro. Pra baixar é bem simples, você vem aqui no botão Download, clica aqui em File Name, File Name quer dizer, e vem em Next. Aí você vai baixar esses três instaladores aqui. Daí eles vão vir aqui, aí vai estar eles aqui. E agora você vai fazer o seguinte. Se o seu Windows for 32 bits, você vai baixar apenas, quer dizer, você vai instalar, né? Apenas esse x86. Se o seu for 64 bits, você vai instalar o x64 e o x86 também. Pra você saber se o seu Windows é 64 bits ou 32, você vem no menu Iniciar, computador com o botão direito, propriedades. E vai ter aqui, tipo de sistema, sistema operacional de 32 bits. Você pode ser 64 ou de 32 também. No meu caso só instalei esse porque é o único que eu precisava. Mas se o seu for 64, você vai ter que instalar o x64 e o x86, tá ok? E esse ARM aqui, que também veio, você tem que instalar. Se der certo, tudo bem. Ele vai corrigir alguns bugs aí. Se não der certo, tudo bem também. Não vai ter problema, tá? No meu caso eu não consegui, mas se você conseguir, é só tentar aí. Se der certo, tudo bem. Tá, esse foi o primeiro passo. Instalar esse programinha aqui pro Rust funcionar. O próximo passo vai ser a gente baixar e instalar o Rust, o próprio Rust. Então a gente veio aqui no nosso site, que eu vou deixar na descrição do vídeo. A gente veio aqui em download. Desculpa pela minha cachorrinha, ela tá latindo. A gente veio aqui em download. Aí aqui você vai clicar em free download. E vai pedir a conta que você quer baixar. Se é com Google+, Facebook e tal. Você escolhe, vai esperar uns 20 segundos. E vai começar a baixar o Rust, tá ok? Após você baixar aí, vai vir ele em arquivo winrar. Desculpa pela barulha, meus cachorros estão latindo de novo. Caso você não tiver winrar, que é o que eu duvido muito. Eu vou estar deixando o link dele na descrição, é só você baixar e instalar. Eu não tô mostrando especificamente como baixar e instalar, porque basicamente todo mundo já tem. E costuma vir com os computadores. Ou vir em um programa semelhante ao winrar, tá? Então após você acabar de baixar o Rust, vai vir ele em um winrar aqui, ou em um programa semelhante. A gente vai clicar com o botão direito. Vai dar um extract here. Ele vai extrair aí. Vou dar um corte no vídeo. Aí galerinha, voltei. Acabou de extrair aqui. Após você extrair, vai vir essa pastinha aqui chamada rush.cliente.versão25. A gente vai entrar nela. E aqui vai ter este aplicativo. A gente vai clicar nele. Aqui é rush.cliente.versão25.installer. A gente vai clicar nele. Aí espera um pouquinho, que demora um pouco pra abrir mesmo. Desculpa se eu estiver meio fanho. Mas é que, nesse tempo, eu tô meio doente. Como vocês podem ver nos meus outros vídeos. Tô tossindo. Tô resfriado. Eu tô ferrado, na verdade. Pronto. Aí vai abrir essa janelinha, tá ok? Aí é bem simples, só a gente clicar aqui em install. Deixa essa pasta mesmo. A gente clica em install. Ele vai instalar. Quando acabar aí, eu volto, beleza? Aí pessoal, voltei. Já tá acabando aqui, ó. Só esperar. Faz um tiquinho. Aí é, acabou. Quando acabar de instalar o rush, ele vai pedir pra gente escolher o nosso nome. Vou colocar aqui, Mr. Opa. Mr. Trasheblin, que é o nome que eu costumo usar nos meus jogos. E no meu APSN, o nome da minha APSN é Mr. Trasheblin também. Aí a gente dá um OK. E agora, pode fechar aqui já. E agora, vocês perceberam que não criou nenhum atalho pro rush, beleza? Deixa eu ver isso aqui pra lixeira. Que não era pra tá aqui. Não criou nenhum atalho pra gente entrar no rush. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que vir no iniciar, computador. Aqui a gente vem no disco local C. E vai ter aqui games. A pasta filmada games. Vai ter rush.cliente.versão25. A gente entra. E aqui, vai ter a pasta pra configurar o rush, né? Se você quiser colocar algum mod, alguma coisa, você vai ter que tá vindo aqui. Outro vídeo eu posso tá falando mais pra frente. Sobre isso. Então, caso você quiser colocar seu nome de volta. Você pode vir aqui em change nick. Vou colocar de novo aqui só pra vocês verem. E agora a gente vai criar um atalho pra gente poder entrar no rush, né? Então, a gente vem aqui nesse rush cliente aplicativo, tá? Não é nesse de baixo. É nesse rush cliente. A gente clica no botão direito. E vem enviar para área de trabalho. Criar atalho. E beleza. Ó, ele criou um atalho aqui, como vocês podem ver. E agora, pra entrar no rush, é simples, só clicar nesse atalho. Ele vai entrar. Esperar só um momentinho. Quando você clicar, vai abrir essa janelinha aqui. E aqui vai ter as configurações de início, né? Pra gente entrar no rush. Aqui a gente vai escolher a resolução. Eu vou colocar aqui 800x600. Aqui os gráficos, de acordo com a qualidade do seu computador, você escolhe aí. Tem o ultra. Tem o médio. Não, o médio não. Tem o mínimo. Aqui é o médio. E aqui é... É, mais ou menos que um médio mais mínimo. E aqui é um médio mais... Mais ultra. Entendeu? Aqui se você selecionar a sua opção, vai ficar numa janela. Se você deselecionar, vai ficar full screen. Então, vou selecionar. E aqui na região input, não sei se é assim que pronuncia, você pode estar configurando aí os comandos do jogo. As teclas pra você jogar aí, tá ok? Então, lá pra você escolher as configurações que você quer do seu jogo, você dá um play, que ele vai entrar. Se você não tiver instalado corretamente aquele visual C++ que eu ensinei no começo, vai ficar nessa tela aqui infinitamente. Essa telinha aqui de carregamento. Ele pode demorar aí em torno de uns 30 segundos, dependendo do seu PC. Mas se você tiver instalado corretamente, ele abre. Então, só pra ter dúvida que tá funcionando... Só pra não ter dúvida que tá funcionando, meu Deus. Você deixa pelo menos um minuto aqui tentando abrir. Carregando, quer dizer. Daí, se não abrir mesmo é porque você fez alguma coisa de errado. Ó, abriu, como vocês podem ver. Deixa eu dar um zoom aqui na tela pra ficar mais fácil pra vocês. Agora, eu vou ensinar a vocês como jogar online. Porque o Rust a gente já baixou e instalou, beleza? Então, agora eu vou ensinar como jogar online. O jogo online é bem simples. É só você pegar o IP de um servidor compatível com a sua versão do Rust. Essa versão que eu tô disponibilizando pra vocês é a versão 25. E caso eu lançar uma versão mais atualizada, eu vou tá fazendo um outro vídeo, tá? Mas por enquanto, a versão 25 é a versão mais atualizada que tem do Rust. Rust, sei lá. Então, pra jogar online, como eu disse, é só você pegar o IP de um servidor com a versão compatível, certo? Um servidor da versão 25 também, que é o nosso caso. Eu tenho... Caraca, o meu mouse tá apagando aqui. Pronto. Eu tenho uma lista de IPs de servidores aqui. Eu vou tá deixando tudo na descrição do vídeo, nessa mesma ordem. Calma aí, deixa eu abrir. Porque eu tô gravando com o Rust aberto. Vai ficar lento mesmo. Meu Deus do céu. Que lindidão, cara. Então, eu tenho essa listinha aqui. IPs de serviços do Rust, tá? Eu vou tá deixando nessa mesma ordem pra vocês. Aí na descrição do vídeo. É só vocês pegarem e salvar em bloco de notas ou WordPatch que nem eu fiz. Aí você... É simples. Você copia um IP aqui. Dá Ctrl C. Pra copiar. Ou você clica o botão direito. E vem copiar. A gente vem aqui no Rust. A gente vem em Play Game. Aperta a tecla F1. Aí vai abrir o console. Deixa eu aumentar a tela aqui. Meu Deus, cara. A setinha tá piscando. Não enxergando nada. Aí vai abrir o console. Depois que eu apertar F1. A gente vem e cola o IP aqui. Dá um Enter. E aperta F1 de novo. E daí vai aparecer aqui carregando. Deixa eu aumentar, porque... Caraca, velho. Aí, agora tá melhor. Aí se aparecer... É... Essa barrinha aqui. É sinal que tá carregando e tá funcionando, tá? Alguns servers podem não estar entrando. Mas é porque eles não são 24 horas. Então não se assuste se não entrar, tá? Calma aí. Só um momento. Quando acabar de carregar, eu volto. Aí, pessoal. Voltei. Vocês podem estar vendo que tá funcionando. Tá lagado porque eu tô gravando. Mas então deixa eu sair aqui. Pronto, pessoal. Então é isso. Lembrando, eu vou estar deixando tudo que vocês precisam na descrição do vídeo. Então se eu te ajudei, não esquece de dar aquele seu like. Se eu sou favoritado. Se você curtiu o meu trabalho, não esquece de se inscrever. Pra eu ficar por dentro de todos os meus vídeos. Veja o meu canal aí. Que eu tenho certeza que qualquer vídeo meu vai ajudar você. Então, foi isso aí. Fique com Deus. E até a próxima. Fui! Fui. 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 Legendas por TIAGO ANDERSON